Eu, Ana, com muita alegria, apresento este livro com um objetivo bem definido, o transbordo. Por muitos anos, ouvi de centenas de pessoas que minha vida dava um livro. Por muito tempo, quando ouvia essa frase, cheguei a pensar realmente em escrever um livro. Pois, refletindo sobre os fatos, desafios e superações pelas quais passei, chegava à conclusão de que era possível encher algumas páginas de histórias. E o que mudou na minha vida que me fez pegar um papel e escrever à mão a minha própria história? Primeiramente, transformei-me de dentro para fora. Encontrei meu propósito e me conheci, desde o lado mais bonito até o lado mais escuro de um ser que não consegue se encaixar na normalidade e estabilidade deste mundo. Então, vamos lá.